Olá pessoal Cláudio Montagem com vocês trazendo um vídeo diferente aqui né hoje é sobre a colocação dos pés e o sofá de canto Bergamo da marca bom pastor eu tava colocando os pés aqui desse sofá para um cliente e aí eu pensei né não lembrei do início se não tinha feito o vídeo desde o início mas eu lembrei né de dar algumas dicas para vocês como colocar os pés até porque o canto dele né tem uma chapinha de ferro então vou fazer um vídeo aqui e mostrar para vocês como é infelizmente não lembrei de fazer o vídeo desde o início ou seja que eu já desenbalei o sofá ao desembalar ele você vai ver que o encosto vem preso embaixo dele você vai retirar o encosto né os pés também o pé vem em uma caixinha é com os parafusos você vai retirar o pé e parafusar nessa posição que tá aí ó os parafusos já vem junto é vem três volumes né que são três sofá é dois laterais e o sofá de canto e esse aqui é o sofá de canto né a parte vai fazer o canto cada um deles vem com quatro pé então vamos pegar os pés parafusar nas pontas como tá aí ó e também tem essa chapinha de ferro do lado na lateral tá vendo essa chapinha de ferro vai ser parafusada como tá aí ó que ela serve como presilha para poder prender outro sofá nela o de canto a gente já vai parafusar deixei que tá aí a chapinha né colocar e ele vai encaixar outro nele e aqui pessoal a trava que eu tava mostrando para vocês tá vendo essa travinha de ferro como falei infelizmente não lembrei de fazer o vídeo do início né para fazer a colocação ensinar a colocação mas a posição é essa aí vocês viram na outra parte né a foto mostrando a posição que ele é parafusado porque esse gancho do jeito que tá aqui ó parafuso nessa posição e vamos virar o sofá e o outro vai entrar aqui ó onde tá meu dedo aí né e vai encaixar um no outro ou seja prender e olha aí tá vendo essa parte aqui que é o sofá de canto já parafusou o pé ó a chapinha de espera todos os quatro pés já parafusado lembrando que é bom você tem uma parafusadeira para colocar os pés aqui a presilha falei para vocês que prende outro sofá e como falei a parafusadeira é bom pessoal porque esses pés são um pouco duros essa madeira para parafusar né e utilizando a parafusadeira você vai ter mais sucesso claro que você vai conseguir com a chave mas vai sofrer um pouco depois de colocar os pés do sofá vamos virar ele e vamos colocar o encosto aqui ó tá vendo essas duas chapas de ferro elas vão encaixar nessa bolsinha aqui ó tá vendo a chapinha de ferro esperando então vamos encaixar aquela parte do encosto nessa parte aqui eu tô com a mão só mas só mostrar para vocês tá vendo aqui ó colocar nessa posição mão pressional até ela encaixar e chegar embaixo e essa é a posição que coloca agora é só pressionar depois de você pegar a chapinha já encaixou aqui ó na abertura certinho agora é só dar a pressionada né botar um focinho para baixo que encosto vai chegar no local exato é bem fácil tá vendo ó já encostou agora vamos colocar o outro aqui ó que é o meu procedimento vou pegar ele aqui ó tá vendo a chapinha de ferro né mas uma vez aqui mostra para você está aqui a bolsinha só encaixar aqui pessoal estão a almofada né depois tem que ver a posição certinha dela para encaixar o de outro canto vai um em cada lado nessa posição e agora vamos encaixar o sofá lateral tá aqui o ganchinho né que eu mostrei para vocês como colocam vamos pegar aqui o sofá lateral levantar ele encaixar a parte de baixo primeiro depois só dá uma apertada olha aí já encaixou já encaixei lá do direito tá aqui encaixadinho agora vou encaixar o lado esquerdo que é o mesmo procedimento vou levantar ele um pouco aqui ó encaixar a parte de baixo lá primeiro depois encaixar embaixo só colocar na posição correta dá uma apertadinha prontinho já tá encaixado agora é só colocar as almofadas e agora sim ó o sofá já tá prontinho ó todo montadinho já coloquei as almofadas né é o sofá bem bacana confortável e tá aí né o vídeo de como colocar os pés e show de bola pessoal espero que tenham gostado da dica aí né se inscreva no nosso canal deixe seu like um abraço a todos em breve novos vídeos fui ó o vídeo tá aqui 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 ó Tchau, tchau.